Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Hoje, neste dia 24, todos os Corações Livres do Mundo estão em Kyiv e em Kharkiv, em Kersen, Mariupol, Donetsk, Liv, Odessa, Irpin, Butsha. Os Corações Livres do Mundo estão com os ucranianos, estejam eles onde estiverem. Há um ano que esse bravo povo enfrenta a mais bárbara agressão registada na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os ucranianos sofrem por eles, pela sua liberdade, e sofrem também por nós. Naquelas cidades, vilas e aldeias, devastadas pelas bombas russas, trava-se um combate decisivo. Também pela nossa liberdade, pela nossa segurança, pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos filhos. Aquela é hoje a última fronteira do mundo livre. Há um ano, Vladimir Putin mandou invadir a Ucrânia, ocupar Kyiv em poucos dias e liquidar os legítimos dirigentes daquele país, em flagrante violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e de todos os compromissos que Moscovo tinha assumido. E Putin falhou. Falhou no plano militar, no plano diplomático e no plano reputacional. Viu a Rússia isolada em diversas votações na ONU. Viu o eixo Euro-Atlântico cada vez mais revigorado. Viu a NATO consolidar-se e até expandir-se com as adesões da Suécia e da Finlândia, que reverteram assim décadas de neutralidade. Viu, sobretudo, o corajoso povo ucraniano travar-lhe o passo. Mesmo com bombardeamentos incessantes de alvos civis. Mesmo com a quebra de todo tipo de redes de abastecimento. Mesmo com cerca de um terço da população desalejada. Mesmo à custa de chacinas que nos fazem recuar a tempos que julgávamos sepultados nas páginas mais negras dos manuais da história. Os ucranianos, agredidos pela maior potência nuclear do planeta, resistem com firmeza. Liderados pelo Presidente Volodymyr Zelensky, a quem prestamos aqui hoje a nossa homenagem. Senhor Presidente, neste dia de luto, quando se assinala um ano desde que as botas russas se mancharam de sangue na tentativa de escravizar o povo vizinho, continuamos a cerrar fileiras com os ucranianos. Sem vacilar, conscientes de que a causa deles é também a nossa causa. Contra o discurso hipócrita do falso pacifismo equidistante que põe no mesmo plano agressores e agredidos. Contra aqueles que fazem cor com a propaganda de Putin, de que são exemplo diversas forças políticas, aqui e fora de Portugal, que se dizem defensoras da paz enquanto justificam a guerra de agressão desencadeada pela Rússia. Contra a quinta coluna de Putin na União Europeia, justificada no primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que se atreve a apontar o dedo acusador à União Europeia e à NATO, enquanto os russos violam, mutilam e matam em nome de um povo de um novo ultranacionalismo que não pode ter lugar na nossa Europa. Contra os cúmplices de Moscovo, na comunidade internacional, como o regime totalitário de Tiarão, fornecedor de tecnologia e armamento a Putin. Contra os realistas, que defendem a existência de status tampão e soberanias limitadas, algo totalmente inaceitável. Contra os novos pilatos, que evitam tomar partido entre a liberdade e a barbárie em palcos mundiais. Como Lula da Silva, na linha do seu antecessor Jair Bolsonaro, a neutralidade do Brasil nesta guerra é uma vergonhosa capitulação moral e não os coloca ao lado da liberdade. Não podemos permanecer neutros entre quem pratica crimes contra a humanidade em larga escala e quem é vítima desses crimes. Por isso, na iniciativa liberal, não hesitamos no apoio àquele povo indomável que cuida dos seus feridos e enterra os seus mortos, mas continua a combater por si e por todos nós. Putin não pode vencer. Não pode anexar nem um metro de território da Ucrânia. A Ucrânia tem de vencer. A Ucrânia vai vencer. E no dia de hoje, só duas palavras podem sair da boca de qualquer democrata. Slava Ucraini! A Ucrânia vai vencer.